E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Ricardo Estúdio E hoje vai ter o Paulo Ricardo Estúdio Responde Só que dessa vez vai ser diferente porque eu não vou mostrar meu rosto Porque eu tô com preguiça, mano Eu quero postar esse vídeo logo pra assim o pessoal não ficar aqui nem curioso, tá? Então antes de começar esse vídeo, deixe seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho e pote a todos os outros Porque todo dia tem vídeo aqui no canal Agora chega a deslação e bora pro vídeo, hein? O que você acha de Zeca e Teca e Duima do Júnior? Ah, eu acho essa série muito boa, então eu gosto da série do Jair Júnior, tá? Perguntas, qual a previsão para o capítulo final dos adolescentes? Eu sei que tô trabalhando no último, é o... Mas é pro pessoal saber E outra pergunta Você gosta de alguma menina? Sobre a primeira pergunta É, eu tô fazendo aos poucos porque A peça do carregador no meu computador tinha dado problema E é por isso que É, o meu computador tá desligando Mas tô fazendo no meu celular Que fica bem mais fácil E sobre a outra pergunta, assim Eu gosto da menina É, eu não vou falar o nome dela pra não expor ela na internet É, mas É, a menina é da minha sala É, a gente é amigos É, a gente é só amigos, tá? E só isso E pessoal, se inscreva no canal do Dani Anima, tá? É, até porque ele fala sobre os spoilers dos adolescentes, tá? Então confere lá Que acho que vai tá muito da hora, tá? Então, só isso Mas enfim, vamos continuar com o Paulo Ricardo Certo de Responde Quais são as metas para projetos novos? Eu tô querendo fazer uma série nova sobre 5 cachorros, tá? Mas eu não sei se vai dar certo Porque, até porque eu não sei se o pessoal gosta disso Então, eu tenho que fazer um teste aí Depois de eu terminar os adolescentes, tá? Então, só isso Perguntas para o próximo Quantos anos você tem? Tenho 14 anos Vou fazer 15 no ano que vem Namora? Não Qual o seu estado, São Paulo? Conhece o Matheus TV? Não Só agora que você tá falando Eu já vou conhecer agora Então, esse é o canal do Matheus TV Agora já entendi Qual o seu programa de desenho e editor? Bom, o editor de desenho é o Fora e Ópaca Se eu não me engano Eu não sou muito bom em pronunciar em inglês Então, é esse nome pelo que eu lembro E eu tenho 3 editores Dois editores no meu celular E um no meu computador Que eu tinha falado no anterior Então, aí vai uma Pretende criar um personagem novo Ou, sei lá, fazer uma série nova Ou fazer a série que você falou Queria ter tipo O meu agente secreto Ou sei lá Foi o que eu me lembro do nome O Craft Studios Desculpa estragar a sua expectativa Mas é que Meu agente 101 Foi cancelado faz tempo Eu sinto muito, cara Mas A vida é assim E bom, gente Esse foi o meu vídeo Se vocês gostaram Dá um like Se inscreve no meu canal E tchau, pessoal Até a próxima E tchau, tchau E yes